O Baú do Renato Quatro músicas inéditas, algumas raridades e trechos das últimas entrevistas concedidas pelo cantor estão no disco Renato Russo Presente, que está sendo lançado no dia do aniversário dele, 27 de março. O trabalho de pesquisa começou levantando o material caseiro do Renato Russo, pensando no levantamento de toda a obra dele sozinho e principalmente com a legião urbana. E ano passado veio a ideia de se fazer um disco com algumas coisas do Renato. E é esse disco que está saindo agora, que tem algumas músicas inéditas. O CD traz participações de artistas como Zélia Duncan, Flávio Venturini, Erasmo Carlos, Leila Pinheiro e o grupo Blues Etílicos, que grava com o Renato Russo a música Boomerang Blues. A música Carta já estava num disco seu, dos anos 90, que você gravou com o Renato. Como é que foi essa gravação? É, foi em 91. Eu gravava na Sony Music e no disco Homem de Rua. Então eu convidei o Renato para gravar uma faixa comigo. Ele aceitou pedir para ele escolher a música e ele escolheu a Carta, que é uma música do Raul Sampaio e Benil Santos. E aí foi bonito a gravação e tudo mais. E eu sempre pensei que foi o Renato que indicou a música, que ele gostava, mas não. Foi Dona Carminha, a mãe dele, que é minha fã, principalmente na Jovem Guarda, e adorava essa música. Nesse disco a gente pode ouvir uma gravação doméstica, sua e do Renato. Como é que vocês gravaram essa música? É, completamente. Ele chegou em casa. Eu soube agora que foi dia 1º de julho, né, de 93. Eu tinha a ideia do ano, mas não sabia que tinha sido dia 1º de julho, vai fazer 10 anos. E ele me ligou querendo saber se eu sabia tocar alguma bossa nova no violão. Isso aí, Renato. Então eu estou indo para aí. Aí chegou com a letra do hoje. E aí eu não fui para o violão, fui para o piano. E a gente começou a fazer, quer dizer, durou uma tarde inteira. Mas ele tinha essas coisas. Ah, tá bom, a música já está pronta, está pronta. Então vamos embora. Aí pegou o cassete e foi embora. Então agora mesmo que o Marcelo, né, o Marcelo Freud recuperou esse cassete, E aí caiu na mão do Nilo Romero, botou baixo, botou cordas. E manteve a sonoridade, né, de um piano que é um CP 70, né, que já nem se usa mais. Um dia eu estava ensaiando no estúdio aqui ao lado. E estava tocando uma música inédita. O Renato entrou e pediu para escrever alguma coisa. Ele gostou do que eu estava tocando. E escreveu uma ideia, que era a ideia de um pai, dizendo para um filho que o sol voltaria a brilhar depois de uma tempestade. Eu achei muito bonita a ideia e pedi que ele terminasse a letra. Ele demorou uns três meses, mas me entregou a letra e participou brilhantemente. Tem um material inédito imenso, malas e malas de escritos, né. Então a gente, a família está pensando em ver o que a gente vai fazer com isso. Porque tem muita coisa inédita, muita coisa legal e muitas fitas, né. Fitas cassete ainda, que era da década de 70, início de 80. Tanto que, graças a Deus, resultou nesse projeto. E agora eu ando, correndo tanto, procurando aquele novo lugar. Aquela festa, o que me resta, encontrar alguém legal pra ficar.